Esse vídeo é patrocinado pelo treinamento oficial com robô Splats. Faça dinheiro hoje pelo celular ou computador e ainda receba R$50 de banca para começar. Leia a descrição. Olá, jovem trader. Hoje nós vamos operar uma estratégia evenoid na corretora Deriv atendendo o pedido de inscrito. Então, o Mário Arantes Ferreira Neto, ele comentou aqui. Tark, boa noite. Tenho uma banca de 150 dólares. Qual é a minha meta e qual o meu stop? Parabéns pelo conteúdo. Em breve eu caio para dentro do seu curso. Top demais. Então, hoje o vídeo vai ser para o Mário. Não é aquele Mário que fez aquele negócio atrás do armário. Esse aqui é o canal Tarek Plets. E todo dia eu vou trazer conteúdo para vocês às 8 horas da noite. Robôs, estratégias e conteúdo gratuito. Então, se você quer fazer a sua renda extra em casa, no conforto da sua família, se inscreva agora no canal e ative o sino de notificação porque é conteúdo diário, em conta real e gratuito para te ajudar. E não esqueça de valorizar o meu trabalho. Bata a sua meta no like para o YouTube propagar esse conhecimento e ajudar mais pessoas. E se você tiver alguma dúvida, é só você colocar nos comentários que você já participa do PIX de 7 mil reais que a gente distribui ao longo do mês para quem comentar. Ao longo da minha trajetória aqui na corretora da Deriv, uma corretora com mais de 20 anos, eu aprendi e tive a oportunidade de estudar vários tipos de estratégias. E aí vem ódio e eu falo justamente com uma certa precisão. É uma dessas que eu mais gosto. E se você tem uma banca, igual a banca do nosso amigo Mário, de 150 dólares, essa estratégia Deriv é necessária, obrigatória estar no seu arsenal para você lucrar. Muitas das vezes a gente pode pegar uma loja com uma estratégia, mas eu sempre uso a Evenod para recuperação. E eu garanto que você vai se surpreender se você ficar comigo até o final. Nesse vídeo eu vou mostrar a estratégia para você triplicar o seu ganho utilizando a estratégia Evenod Deriv 2022 que eu vou passar no vídeo de hoje. Eu já estou aqui na corretora da Deriv, uma corretora com 20 anos e que paga. Há poucos vídeos atrás eu mostrei um saque de 16 mil reais. E eu vou fazer mais um de 15 mil reais em breve para vocês. Então não esqueçam de ativar o sino de notificação para não perder esse conteúdo valioso que vai te ajudar muito. São 5 passos para você operar com essa estratégia. O primeiro passo é você fazer o cadastro na corretora da Deriv, que eu vou passar o mesmo conteúdo que eu utilizo nessa banca, avaliado em mais de 200 mil reais. São 38.797 dólares de banca, comprando em conta real. Então eu vou voltar para a conta demo, é o momento crucial para você confirmar que você deixou o like e se inscreveu no meu canal para não perder o meu conteúdo diário. E agora eu vou voltar para a minha conta real para a gente conseguir fazer a nossa videoaula de hoje gratuita para te ajudar. Então o primeiro passo, fez o cadastro na corretora da Deriv, beleza, não tem cadastro, o link está na descrição, se a sua banca está quebrada, só opera na virtual ou nunca colocou saldo, já coloca direto na sua conta e vai fazer o cadastro pelo meu link. O passo número 2 é conhecer como que a gente chega na estratégia e como ela funciona. Então eu vou clicar aqui na The Trader e eu vou para a Smart Trader que está minha webcam me sacaneando aqui. Vamos para a Smart Trader aqui, cliquei nela e aqui já me mostra um padrão que a gente chama de padrão Platts. O que é o padrão Platts? Para você que não sabe. O padrão Platts, ele é uma oportunidade magnífica da gente fazer as entradas na corretora da Deriv. Eu vou clicar aqui em mercado de câmbio, eu vou em índice sintético e eu vou para a volatilidade 50. Quando eu chego na volatilidade 50, eu me deparo com essa caixa, com essa opção em negrito, sobe e desce e uma opção mais clara, o acima e abaixo. Eu vou dar um clique e eu vou entrar aqui automaticamente no paro ímpar. Eu vou botar aqui uma entrada de 0,35 e eu vou fazer uma aposta aleatória. Antes, é importante mencionar para vocês que é necessário que a volatilidade seja 50, a opção para e ímpar e a duração de 1 ticks. Normalmente aqui você encontra com 5, então muita atenção em relação a isso. A entrada é sempre 0,35. Mas Platts, eu posso aumentar a entrada? Se você tiver uma banca acima de 500 dólares, você pode colocar 0,5. E se você tiver uma banca acima de 1.000 dólares, você pode colocar para 1 dólar. Mas Platts tem canal no YouTube que fala também sobre robôs, debots, estratégias, derive, manual, even-odd, under-over, output, sobe e desce, que elas falam que e mostram operações com entradas maiores. Amigo, presta atenção. Você sabe por que eu faço sorteio de picks de 7.000 reais por mês? É porque para mim 7.000 não faz falta. Então eu faço para ajudar vocês. E por que não faz falta? É porque eu não perco dinheiro. E segundo motivo, vocês acham mesmo que o cara, quando quebra a banca, faz a operação e dá errado, ele vai postar no YouTube? Óbvio que ele não vai postar. Ele quer tiludir, então ele faz uma operação com 100 dólares, fazendo 10 dólares por dia. Mas ele quebrou 2, 3 bancas. Mas aí os bobos vão adquirir o treinamento dele várias vezes e ele consegue repor a banca sempre fazendo o vídeo. Então por isso que eu sou o único trader da Deriv, que já mostrou o limite de perda, stop loss, da minha banca. Eu perdi mais de 4.000 e 2.000 reais, estão nos vídeos passados. E também sou o único que defendo que pouco é muito, e desde o primeiro canal. Esse é o maior canal do planeta em conteúdo para Deriv, são mais de 1.500 vídeos. E aqui todo dia eu vou trazer conteúdo para vocês. Então eu tenho uma experiência que eu posso falar que eu tenho, que você não vai fazer 10 dólares com uma banca de 100, por exemplo. Então faça um pouco que eu mostrar para vocês, que vocês vão me agradecer bastante, tá? Então vocês configuraram ali, beleza? Um tic-tac, par, ímpar, volatilidade 50. Agora eu vou jogar minha webcam para o outro lado. E como que funciona aqui? Nós temos apenas uma opção de entrada. Ou seja, eu vou entrar em par ou eu vou entrar em ímpar. E nós sabemos que os números ou são pares ou são ímpar. Então, se eu selecionar aqui o número par e fazer uma entrada aleatória, sem nenhum estudo prévio. Então eu tive aqui um resultado bem interessante. Eu fiz uma entrada apostando em par, 0.35. E o número que caiu foi o 2. O 2 é o número par. Então os números pares são os números que a gente consegue dividir. Igualzinho. Por exemplo, eu tenho 2 balas. É uma bala para o João, uma bala para a Maria. Eu tenho 4 balas. É 2 balas para o João, 2 balas para a Maria. Eu tenho 6 balas. É 3 balas para o João, 3 para a Maria. Eu tenho 8 balas. 4 para o João, 4 para a Maria. Eu tenho 0 balas. É 0 para o João, é 0 para a Maria. Tá? Então, os números pares são esses números. E eu fiz uma aposta acreditando que encontraria o número par e foi um êxito. Então esse contrato ganhou. Se eu fizer uma entrada apostando no número ímpar, lembrando que nós estamos aqui em conta real, eu só ganho se os números forem pertinentes aos números que a derive me fornece. Os números ímpares são 1, 3, 5, 7 e 9. Não dá, tá? Então, o número que eu fiz uma entrada finalizou em 6. 6 é um número par. 3 para o João, 3 para a Maria. Então esse contrato perdeu. Porque não foi nenhum dos números que a gente mencionou aqui. Não foi o 0, não foi o 2, não foi o 4, não foi o 6, não foi o 8. Certo? Errado. Porque não foi os números 1, 3, 5, 7 e 9. Ok? Então, obviamente, eu tive uma loja totalmente aceitada. Agora, como que a gente vai fazer um estudo para podermos entrar aqui? Se você já entendeu que se eu apostar em par, eu só vou ganhar se bater os números 0, 2, 4, 6 e 8. E se eu apostar em ímpar, eu só vou ganhar se bater os números 1, 3, 5, 7 e 9, tá? A gente já fez o módulo 1, módulo 1 do vídeo de hoje, que é o cadastro da corretora, para você poder operar. O módulo 2 é o conhecimento do que a gente vai fazer. Nós vamos entrar aqui no par e ímpar, na volatilidade 50. E eu já sei o que é o número par, eu já sei o que é o número ímpar. Agora a gente pode ir para o número 3, que é o gerenciamento, que ele é muito importante para o seu sucesso. E se você está me assistindo até aqui e está somando o que eu estou te passando, não deixe de você confirmar que você clicou no gostei e deixar um comentário para ajudar o Platts. E lembrando que na descrição do vídeo tem o nosso grupo do WhatsApp, o nosso grupo do Telegram, onde eu deixo vocês informados de tudo o que acontece aqui no canal, além das minhas operações diárias. Vim para a minha planilha oficial, vou jogar meu webcam para o lado, e aqui a gente consegue fazer um estudo estatístico do que a gente pode fazer. Então, de acordo com o Mário Arantes Ferreira Neto, ele tem uma banca de 150 dólares e ele colocou para a gente qual é a meta do meu stop. Então, como que funciona aqui essa planilha? Como que a gente vai trabalhar com ela? A primeira coisa, eu vou olhar na coluna de banca, essa coluna que vocês estão vendo aqui, e eu vou identificar. A banca dele é 25? Não. A banca dele é 40? Não. Qual é o valor da banca dele? É de 150 dólares. Então, tem a banca de 200 e tem a banca de 100. Qual que ele vai obedecer? Obviamente, ele vai obedecer a mais próxima da realidade dele, que é a banca de 100 dólares. Então, ele vai seguir a banca de 100 dólares. E não tem porque ele fazer mais, eu vou provar para você que não dá para fazer mais. Essa planilha, ela foi criada em base de mais de 17 mil alunos, que desde quando eu comecei as nossas operações, o nosso canal, há mais de 4 anos atrás, eu venho cogitando, eu venho analisando, eu venho organizando o feedback dele. E para uma banca de 100 dólares, ele fazendo a quantia de 1,55 vezes 30 dias, ele está fazendo 46 dólares. Ou seja, ele está fazendo 50% da banca e o banco, ele te dá isso em um ano. Então, eu estou te mostrando de uma maneira simples e uma maneira verdadeira, pouco é muito, eu falo desde o início do canal, que você pode fazer a sua renda extra fazendo pouco todo dia. Se você é novo, tem que seguir essa regra, não precisa seguir a regra. Os meus alunos do meu treinamento oficial, eles fazem muito mais. Só que se você nunca teve uma oportunidade de sacar, nunca fez uma grana considerável, começa por baixo, não é vergonha nenhuma ceder. Então, se você nunca fez dinheiro, você vai colocar na sua cabeça, não é vergonha fazer pouco. Porque eu quero que você no final do mês faça o seu saque e eu não quero que você no final do mês quebre a sua banca, ok? Então, a meta do nosso amigo é de 1,55 e quanto que é o limite de perda dele, a gente precisa adicionar o valor inicial que nós vamos colocar agora. Então, a planilha, ela mostrou para mim que nós temos aqui para colocar o valor inicial e eu vou colocar aqui o valor inicial do que ele falou, a banca dele é 150 dólares. Quando eu dei o espaço, vocês viram que automaticamente a coluna de limite de perda, ela ativou. Ela já me informou um valor de 22 dólares, que é o que eu não posso aceitar perder mais. Tem que esperar 22 dólares? Não. É o máximo que eu indico você aceitar perder, tá? Então, para deixar bem claro. E aqui, a gente vai colocar se a meta foi alcançada. E com certeza, vai ser sim, se você seguir a estratégia e a dica final do vídeo. E aqui, a gente vai iniciar a nossa operação maravilhosa. Então, o lucro da operação, a planilha automática. 150 mais 1, 151. E agora, a gente vai para o nosso módulo 4. O módulo 4, a gente vai seguindo o cronograma, porque nós temos disciplina. O módulo 1, eu cadastro, vocês já fizeram, tá na descrição da Deriv. O módulo 2 é conhecer como funciona o sistema do par e impa. O módulo 3 é o gerenciamento que a gente acabou de fazer. Nós vamos para o módulo 4 e falta só o 5 para a gente concluir, que nós vamos para a estratégia. Qual que é a estratégia aqui que a gente vai utilizar? Nós vamos fazer o procedimento Plex. Qual é o procedimento Plex? Nós só vamos escolher uma opção, ou par ou impa. Eu que tenho uma banca de 38 mil, eu posso apostar nas duas. Porque a probabilidade de eu perder com uma banca dessa é muito menor do que a sua, que é de 150 dólares ou até menos. Eu conto nos dedos dos alunos que eu tenho com banca acima de mil. Então, eu vou escolher par e eu vou escolher impa. Para quem ficar comigo até o final do vídeo, eu vou mostrar qual é a melhor oportunidade do dia para você entrar em par ou impa. Quem ficar comigo até o final vai saber. E você aí, tem uma dúvida igual o nosso amigo Mário? Você sabe ou não sabe o quanto que você deve operar, parar, ser robô ou manual? Ou você quer um robô para a sua banca? Ou quer uma manual? Coloca nos comentários. Igual o Mário já estava participando do sorteio de Pix, onde todo esse dinheiro que está aqui, ele vai ser usado para vocês que comentarem. Então, comentem à vontade. Além de vocês ajudarem o canal, vocês fazem a parte de vocês e tem grandes chances de entrar em uma banca muito maior que eu que vou te fornecer. Beleza? Coloca nos comentários aqui o seu nome, de onde você é, o valor da sua banca e quanto que você quer fazer por dia. E nós faremos um vídeo para você, igual fizemos agora para o William. Quer ficar famoso, aparecer no canal? Então, comente aqui livremente. Então, a gente vai fazer a estratégia. Como eu ainda não passei para vocês, só para quem ficar comigo até o final vai ter acesso à dica final, que é operar com par ou operar com impa, eu vou escolher de modo aleatório aqui, mamãe mandou eu escolher esse daqui. Mas como eu sou teimoso, eu vou escolher esse daqui. Então, nós vamos entrar aqui com impa. Hoje, nós só vamos fazer as entradas em impa. Se vocês querem que eu faça entradas com entradas maiores, entradas de 10 dólares, entradas de 20 dólares no sistema Evenoid, se bater 200 likes e 100 comentários, eu vou fazer operando na minha banca com entradas de 10 dólares para vocês. Como a maioria da galera assiste o nosso canal e não comenta, faça a sua parte para a gente começar a movimentar essa banca para ela ficar maior ainda. Só depende de você. A minha meta por dia é feita. Quer ver? É só você comentar bastante aí que a gente vai ter acesso a esse conteúdo exclusivo para você. E agora, já que nós vamos em impa, nós vamos para a estratégia, que é, nós vamos clicar aqui nas estatísticas dos últimos distos, tá vendo? Nós vamos entrar aqui. Lembrando, muita gente fala, Tarek, eu não tô achando. Só aparece se você entrar no sistema para impa e entrar no índice de volatilidade, tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês. Colocou o índice sintético, vai na volatilidade 50 e clica aqui e você vai encontrar o para impa, beleza? Como que vai funcionar? Eu vou entrar aleatório? Ah, achei legal, eu vou entrar agora. Não. E aqui eu ganhei. A gente vai fazer o análise. Qual é a análise que a gente vai fazer? É, eu vou clicar em estatística do último disto e eu vou ver que o zero tá muito forte. Eu não quero o zero. Eu vou esperar o número ímpar ficar muito forte, tá? Vamos aguardar o número ímpar ficar com essa coluna. Qual a coluna? Tá vendo essa coluna verde? Nós vamos esperar um dos números ímpares ficar com essa coluna. Ou 1, ou 3, ou 5, ou 7, ou 9, beleza? Então, nós vamos aguardar essa sequência. Lembrando, eu quero 1, 3, 5, 7, 9. Porque nós vamos apostar apenas em ímpar, beleza? Vou mostrar pra vocês agora. Então, vamos aguardar aqui essa sequência aparecer. Tá gostando da estratégia? Tá observando como que a gente utilizar na matemática e estatística vai ficar bem bacana? Você percebeu também que a gente ficou aqui no índice de volatilidade 100? Não. Nós colocamos o número de tic tac 100. A gente não usa esse tic tac. Então, é uma dica pra quem ficou até o final aqui, que eu vou mandar. A gente vai usar o 25, tá bom? E agora a gente vai aguardar, assim, o número ímpar ficar muito forte. Como aqui o número 8 tá forte, é muito perigoso fazer a entrada em ímpar. Porque a probabilidade do número par tá monstruosa. Então, eu vou fechar aqui. E a gente vai aguardar o número ímpar ficar bem forte. Então, vamos lá. Se você gosta de estratégia manual, operações e conta real, é aqui que você vai encontrar todo dia. Vamos só aguardar aqui pra gente poder fazer a nossa entrada nessas colunas aqui. Vamos aguardar. E você? Já colocou aqui nos comentários, enquanto eu tô procurando uma oportunidade? Já escreveu nos comentários aí qual o valor da sua ban? E eu tenho uma curiosidade, que eu quero saber como que você conheceu esse canal. Você vai participar dos sorteios mensais de bancas, treinamentos e muito mais. E essa grana que tá aqui, ela está separada para vocês, tá? Então, é o lequezinho do Platts. Vamos lá. Vocês vão ter acesso a ela, beleza? Vamos aguardar aqui pra gente poder fazer as operações. Lembrando que só temos duas vagas hoje para o nosso treinamento oficial. O 3 tá muito forte, rápido. Ó, e o 0 trocou muito rápido. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Tem que ser rápido. Não pode pensar muito. Vamos lá. Teste aí na conta virtual. O 3 tá forte. Bora. Apareceu dois pares, eu vou ímpar. 5. Ó, 8 é par. 6 é par. Entrei ímpar, tá? Vamos começar seguindo a nossa estratégia. Tivemos aqui uma loss. Sem estresse nenhum. Eu vou pro 0.70, porque eu vou dar a dica final pra vocês. Só entrar quando a probabilidade mandar. Deixa eu aguardar novamente o número ímpar. Então, para a banca de 150. Vou até botar de uma outra cor. A nossa meta é 1,55. Eu só vou colocar aqui em outra cor, tá? Pra vocês verem. Tá bem em cima de mim aqui, ó. Então, eu coloquei aqui em roxo. A nossa meta é 1,55. E a gente já começou aqui a operação. Vamos lá. 0. Eu perdi 0,35. Então, eu tô com menos 0,35 já. Então, vamos lá iniciando as operações. Vamos ver o próximo número ímpar. Tem que tá forte aqui pra gente poder entrar. Lembrando, se você gosta de robôs, nós temos aqui o robô maestro. E você pode testar gratuitamente. É um robô oficial. Somente os alunos podem utilizar eles em conta real. Você pode usar 24 horas em conta demo. E vale muito a pena. E toda essa estratégia aqui que a gente tá fazendo, ele faz automático. Então, é só colocar a configuração e dar o play e fazer dinheiro. Igual eu faço sempre. Temos vídeos do canal. E você também pode ver o funcionamento. Vamos aguardar aqui. O número ímpar entrar bem forte aqui. Nós temos mais de 1.490 vídeos com conteúdo gratuito para vocês que ainda não podem ter acesso ao nosso treinamento oficial. Então, quando vocês fizerem dinheiro com as estratégias, vocês entrem, se tornem alunos VIP. São 15 robôs, 15 manuais, aulas em conta real. O suporte diretamente comigo. As aulas são gravadas. Você assiste quando quiser. E você vai saber o meu horário de operação. E você vai saber também o que eu faço antes, durante e depois que eu consigo fazer tanta grana com essa estratégia. E os meus segredos de operação, você pode usar com qualquer estratégia que você quiser. Que você se identificar no meu treinamento e vai lucrar. O 3 está forte. Bora. Apareceu dois pares, eu entro ímpar. Apareceu ali o número 6 e 2. E eu entrei e já recuperei todo o meu valor. Já estou com lucro aqui de 0.66. Então, eu venho para a calculadora. Mais 0,66. Estou com lucro de 0,31. Vou retornar para a minha conta demo. Para a minha conta... É, voltar para a minha entrada inicial. Lembrando que a gente está em conta real, tá? Pô, continuando, faz meu nariz ficar coçando. Não estou tirando meleca, não. Então, vamos lá. 1 está muito forte, ó. Ó, agora mudou o 2. Não, tem que esperar. Ó, 1 está forte. Bora. Apareceu dois pares, eu vou entrar ímpar. 3 e... Ah, entrei errado. Foi mal, galera. Dei mole aqui sozinho. Fiz só o contrário. Erro meu. Falha no engano. Bota aí o burrinho aí que eu mereci, editora. Vamos lá. Apareceu dois pares, eu vou ímpar. Eu fiz errado ali mesmo. Vamos ver aqui. O 3 está grande. Beleza. Dois pares, eu vou ímpar. Ignora aquela operação ali. Mereci perder, tá? Ali eu mereci. Dois pares, eu vou entrar ímpar. Vamos aguardar aqui, ó. 2 e 2 entre. E ganhei mais 0,66. Estou com 0,62 de loop. Achei. Voltei para o 0,35. No. 0,35. E vamos ver aqui. O 3 está forte ainda, ó. Bora. Dois pares, eu vou entrar em ímpar. Lembrando que tem sequência que você não entra. E é o que eu vou falar para vocês no final. E eu vou dar a dica para vocês também. Potencializar. Eu quero dois pares, eu vou entrar em ímpar. Aqui a estratégia manual todo dia. Operações e conta real. Aqui você vai ver a verdade sobre a corretora da Deriv. Como eu opero todos os dias. E com conteúdo gratuito para te ajudar. Quando eu comecei, ninguém me ajudou. Apareceu dois números 4 ali. Eu entrei. Foi o ímpar. Então, deixa eu botar aqui, ó. É uma luta diária contra a corretora. Ela quer que eu perca. Eu quero que ganhe. E aí? Quem vai vencer? Só quem tiver aqui mostrando as operações em conta real saberá. O 7 está muito forte. Bora. Par. 1 não. Quero dois pares, eu vou entrar em ímpar. 8 e 9 não. Lembrando que tem como potencializar, aumentar do ponto de vista estatístico. Probabilístico que apareceu 8 e 0. Entrei em ímpar automático. É sem choro. Tá? É sem choro. Ah, perdeu aqui. 1.4. Vamos fazer o galho. Lembrando que para uma banca de 150, para uma banca de 50, a gente já está rindo aqui, ó. Ó, o 4 ficou forte. Não tem problema nenhum. Vamos aguardar aqui, ó. A próxima oportunidade da gente entrar. Vamos aguardar. Eu só quero o número ímpar para que eu possa fazer a minha operação no mercado financeiro, operando na corretora Deriv, que é uma corretora de opções binárias. E aqui a gente faz o nosso Day Trader. Ou Day Trade, como vocês querem chamar. As operações que a gente opera no mercado aqui em conta real. E se você quer ver mais operações, even, odd, eu sei outras estratégias bem bacanas. É só você pedir nos comentários. Você tem que engajar. O que é engajar? Você tem que comentar. Eu preciso saber o que está acontecendo, mas eu não leio a mente da sua cabeça. Então, é importante que você comente realmente o que você quer. Você quer ver manual. Qual manual? Pare e ímpar. Tem muito manual. Você quer ver overrunner. Você quer ver o pare e ímpar. As estratégias do canal. As estratégias even e a estratégia odd. É importante que você fale, tá? Então, a gente vai aguardar aqui as operações. Vamos aguardar. Um está muito forte. Bora! Dois pares. Eu vou entrar ímpar. Então, eu quero dois pares. E lembrando que nós temos aqui já o limite de perda. Nós já temos aqui o nosso Stop Loss. Ó, dois e um não. A gente vai seguir o que a planilha manda. Eu quero dois pares para poder entrar ímpar. Então, temos um robô que faz essa estratégia muito mais segura. Que é o robô maestro. Apareceu o número quatro. Nove, não. E a gente pode colocar mais. Por exemplo, eu coloco uma... Ó, zero, zero. Vamos entrar novamente. E já recuperamos todo o valor. Então, deixa eu colocar aqui o que... Para vocês entenderem. Daqui, a gente perdeu 0.35. Nós perdemos 0.70. E nós ganhamos aqui agora 1.4. Nós estamos com 0.97. Seguindo o nosso padrão ali. Vou retornar para a sequência de 0.35. Na estratégia Even Odd Derive. Eu vou observar que o nove está muito grande. Então, eu vou entrar. Eu vou entrar ímpar. Seis é par. E apareceu o oito. Seis e oito são números pares. Eu entrei automático. Bateu zero. Sem choro. Vamos para o 0.70. E vamos voltar para cá. O quatro está muito forte. A gente pode ver que vários momentos do vídeo. O número quatro. O nove voltou. Bora. Oito é par. Oito é par. O dois é par. Eu entrei ímpar. Eu vou seguir minha estratégia. E eu já recuperei. Então, eu volto para a calculadora. Eu perdi 0.35. Depois, eu tive um lucro de mais 0.66. Então, eu já tenho 1.28. Em momento nenhum, tivemos susto. Em momento nenhum, tivemos problemas na operação. E você que vai entrar aqui, vai saber quando que você deve entrar ou não. Mesmo que aconteça a sequência desejada. Eu vou aguardar esse momento, onde nós vamos aguardar. Tem um segredo aqui que eu vou passar para vocês, que ficarem comigo até o final. E vocês vão receber o conteúdo para usar essa estratégia. O três está muito grande. Bora. Zero é par. E o cinco é ímpar. Entro? Não. Porque não seguir a estratégia. Está errado. A estratégia derive deve seguir o padrão. 2.6. Eu entrei automaticamente e ganhei. Eu já vim para cá. Mais 0.35. Eu já fiz 1.63. Se a minha meta aqui na planilha é 1.55. Aonde está lucro da operação, a gente vai colocar o ponto que a gente fez. Vou pegar a calculadora. Nós fizemos 1.63. 1.63. Dei um Enter. 150 mais 1.63. 151.63. Então, a planilha é totalmente automatizada para te ajudar. Acabei de te mostrar que é possível lucrar e fazer todo dia. Você quer que eu faça um acompanhamento de 30 dias operando com essa estratégia Even Odd? Se tiver bastante comentário e pelo menos 200 likes, eu vou fazer e chega. Faça a sua parte para somar e ajudar aqui o canal. E o segredo para operar nessa estratégia, eu já vou te dizer. Mas se você chegou até aqui, você é uma pessoa que busca mudança. Você quer ser diferente e você precisa ser. Obrigatoriamente, para você ser um trader de elite, você precisa correr para o meu treinamento. Só mais de 17 mil alunos no mundo inteiro, você vai fazer a sua renda extra com robôs sem sair de casa. Então, aqui tem o depoimento dos meus alunos para você conhecer um pouco o que eles acham, pessoas simples. E como eu sempre fui uma pessoa simples, eu trabalhei de motoboy e ganhava mil reais por mês sem moto. Eu entregava na canela. Para vocês terem ideia, isso há 4, 5 anos atrás, quando eu comecei a estourar. Aqui, eu nunca esqueci do meu passado. Aqui, vocês vão conhecer um pouco sobre mim. Você vai poder operar no seu computador e pelo seu celular. Pode ser um celular simples, um computador simples, todos os módulos. Aqui, as operações magníficas dos meus alunos. E olha só, o maior e mais completo treinamento. Aqui, a palestra que eu dei para pessoas de 7 países na Deriv, em Cancun, no México, que a corretora me chamou para palestrar a Autoridade Internacional. São vagas limitadas. Eu só vou liberar duas vagas para esse vídeo. Você vai entrar agora na link da descrição. São 15 robôs, 15 manuais, aulas gravadas e quanta real. Eu te dou 50 reais de bônus para você entrar no meu treinamento. Você vai ter acesso à minha plataforma Suporte Comigo. Você terá o meu WhatsApp pessoal. Você vai fazer dinheiro comigo e de 1.497, esquece. Não é esse valor. Eu cancelei para vocês entrarem nessas duas vagas. Está por apenas 12 de 59,94. São menos de 2 reais por dia, o dinheiro de um cafezinho. Você vai entrar no meu treinamento oficial. Você vai clicar em quero agora. Vai colocar os seus dados. Vai quero. Quero concluir a minha inscrição. Você vai direto para a Monetize. Você vai entrar via boleto, cartão de crédito em 12 vezes ou pelo Pix, que é instantâneo. Vai colocar seus dados. Só que antes eu vou te dar um cupom de desconto. Você vai colocar o cupom PRAM e vai clicar em OK. E você vai receber um mega desconto. Vai comprar, vai chegar direto na sua casa para você operar. E se você quer saber o segredo aqui, você não entra quando os números pares, se você for entrar em ímpar, aparecer em sequência 224488. E como que você descobre qual é o melhor momento para entrar e escolher para o ímpar? Você vai em número de tic tac e você vai botar em 500. E você vai ver o primeiro número que tiver a coluna com maior percentual. Que no caso aqui é o zero. Então, você vai apostar em par, tá? Você vai ver a coluna no tic tac 500 que tiver a maior probabilidade de aparecer. Então, você vai apostar em par. Não esqueça, grupo do WhatsApp e Telegram aqui na descrição. Eu quero que você deixe um comentário e diga o que você achou desse vídeo. E se você quer que eu opere com alguma coisa, coloca aí o valor da sua banca e como que você conheceu o canal para a gente crescer e continuar dominando o planeta, no maior canal de conteúdo do planeta, terra, do sistema solar. Galera, vejo vocês amanhã.